Olá pessoal, hoje eu trouxe mais um resumo pra vocês e o resumo dessa vez é do livro aqui da Sarashiva Defraudação Emocional Como casar com a pessoa certa e evitar um casamento encalhado E logo no título a gente já fica pensando, como assim um casamento encalhado? Porque na nossa cultura, né, nós temos aquele pensamento que encalhado é aquela pessoa solteira Eita, o fulano não tá namorando, ah, o fulano tá encalhado Só que aqui ela traz um pensamento, um entendimento totalmente diferente, muito interessante Logo aqui na introdução, ela vai falar como ela recebeu esse livro Ela estava em casa lavando a louça e orando em línguas E enquanto ela fazia isso, o Espírito Santo fez um download do céu na mente dela E ela começou a escrever sobre a questão da defraudação emocional E de uma sentada, ela escreveu esse livro aqui E ela fala, né, que essa mensagem, ela é muito importante para as igrejas Porque as pessoas, elas vêm do mundo com o coração partido Com tantas decepções emocionais, sentimentais E elas esperam entrar na igreja E elas esperam, correto, né, que entra na igreja E encontrar um lugar seguro para se relacionar Mas o que acontece é que a defraudação, ela existe também dentro da igreja E não só existe, como muitos deles também desconhecem esse problema da defraudação E em alguns casos, até por ignorância, eles ajudam a defraudar Aqui no livro ela vai falar sobre os tipos de defraudação que existem No final do livro Essa versão que eu comprei, porque eu li esse livro pela primeira vez em 2012 Essa versão aqui ainda não tem os oito sinais que Deus dá Essenciais para que possa ter um relacionamento Agora já tem, se você quiser adquirir esse livro Vai no site da Sara Shiva, na bio do Instagram E sei lá, para você comprar online e ler online E aqui ela fala como há uma dificuldade muito grande hoje De dar as pessoas casarem com a pessoa certa E a pessoa certa, já vou adiantando aqui o que ela vai dizer É aquela pessoa que tem as qualidades que você deseja E os defeitos que você consegue suportar Essa é a pessoa ideal para você E como na igreja falta esse entendimento da defraudação emocional E por isso há tantos casamentos que estão indo por água abaixo E junto com isso a vida das pessoas É importante que na igreja haja um aconselhamento Seguindo os valores cristãos Seguindo a fé cristã no que Deus fala a respeito de relacionamento O que é ideal e o que é saudável E o que acontece muitas vezes na igreja É uma pressão em relação ao relacionamento, a casamento Uma falta de ensino Mas acredito muito que esse livro vai poder ajudar a gente A ter uma mente mais aberta assim E entender qual é a vontade de Deus para os relacionamentos Vamos lá Vamos ser abençoados na prática da palavra E aprender a como não viver na defraudação emocional Valeu, partiu Defraudação emocional, Sarasheva, capítulo 1 O que é um casamento encalhado? E aqui, como já diz no título Defraudação emocional, como casar com a pessoa certa E evitar um casamento encalhado Logo aqui a Sara vai falar que a definição de encalhado Porque o barco está encalhado, não sai do canto Não é a pessoa solteira Porque a pessoa solteira, a qualquer momento Ela pode arrumar alguém, casar e não estar mais na condição de solteira Mas segundo os princípios bíblicos A pessoa encalhada é aquela que casou com a pessoa errada Vai ter que esperar o outro morrer para casar de novo Porque segundo a palavra lá em Malaquias 2 Casamento é até a morte E o divórcio é algo que Deus odeia E lembrando que esse livro é um livro para pessoas cristãs Porque se você não crê na palavra Se você não crê que o que está escrito é o que tem que ser seguido Você vai achar a maior balela do mundo Trapassado, radical, opressor Mas quando você é cristão, você casa que é para a vida toda E muitas e muitas pessoas casam e entram num casamento encalhado Mas depois que casou, só tem duas alternativas A primeira Ou agora você vai orar para transformar a maldição em bênção Ou agora você se separa Se a pessoa for desse jeito aí For radical assim, desse jeito Vou me separar e fica sozinho até o final da vida Ou até a outra pessoa morrer Porque, biblicamente falando A pessoa só está livre para casar outra vez Quando o cônjuge falece O homem e a mulher estão ligados Até enquanto durarem um ao outro Ou ora para a maldição virar bênção Ou suporta naquele casamento encalhado esperando o cônjuge morrer Porque os solteiros devem lutar para não encalhar Porque a gente tem a oportunidade Se você é solteiro e você tem a oportunidade Para você escolher a pessoa certa que você vai se relacionar Então abra os seus olhos Se você tem a oportunidade para ver tudo direitinho Para analisar antes Não é que a gente vai conhecer 100% a outra pessoa Mas há coisas que poderiam ser observadas antes Que muitas vezes as pessoas fazem vista grossa Quando estão no namoro Mas quando chegam no casamento Que é fazer uma vista minuciosa E ao contrário Na hora que você está conhecendo a pessoa Que está namorando Você precisa fazer uma vista minuciosa Para tudo o que acontece Mas casou, faz vista grossa Casou, agora você finge demência Estou vendo aí que não, não vi não Não vi não essa situação não Finge demência Logicamente que não estou falando E nem a Sarah também Fala sobre pessoas que têm transtornos mentais Narcisistas Pessoas perversas E sociopáticos Aqueles que agredem Não, normal Porque quando a gente normalmente olha para o dia a dia As pessoas que estão à nossa volta E que têm um casamento ruim As pessoas não têm transtorno de personalidade As pessoas não são agressivas Fisicamente falando Não são abusivas Sexualmente falando Mas o que acontece é Casei Poxa Depois que eu casei A pessoa mudou tanto É tão diferente Nós somos tão diferentes Teve que casar Para perceber que era diferente Poderia Os sorteios Eles podem olhar antes As diferenças que há E como ela fala aqui A pessoa certa É aquela pessoa que tem as qualidades que você deseja E os efeitos que você consegue suportar Porque se há diferenças que você não consegue suportar Num namoro não consegue suportar Num casamento piora Piora dez vezes mais Então você precisa observar antes Antes de você tomar essa decisão Porque o encanhamento pode ser muito grande Deus quer que nós tenhamos afinidades Em todas as áreas com a pessoa Ministerialmente falando Emocionalmente Fisicamente Nós precisamos ter Nós precisamos ter atração Pela pessoa que nós vamos Nos relacionar Muitas pessoas Tratem uma espiritualidade não Porque Deus escolheu aquela pessoa Para mim Eu não sinto nenhum desejo Por aquela pessoa Mas Deus escolheu para mim Eu vou casar Porque eu quero obedecer A vontade do Senhor Isso vem de uma pessoa Esse entendimento vem de uma pessoa Que não conhece as escrituras E nem conhece o caráter do nosso pai Porque o nosso pai não é sábico Para fazer a gente viver Com a pessoa que a gente não gosta Então nós precisamos Ter afinidades com a pessoa Que nós vamos nos casar Em todas as áreas E afinidades Não quer dizer que é igualdade Mas são coisas que nós temos afins Muitas pessoas falam Aquele ditado que é no mundo Ah, mas os opostos se atraem Se atraem Mas não se sustentam Porque vai ter uma hora Que é tanto bate-bate Tanto enfrentamento Que desde uma zona Ou vai realmente haver a separação Porque ninguém vai arredar o pé Ou um se anula Para não perder a sanidade mental E continuar o casamento Então por isso que é muito importante Você que é solteiro Lembre que você tem essa oportunidade Você tem a oportunidade de casar E tem um bom casamento E além dos sinais Que vai ser falado no final do livro Das coisas que você tem que observar Nós podemos também contar Com a ajuda do nosso pai Pai, eu sei que o meu desejo A escolha que eu tenho A minha lista é muito boa Mas o que o senhor acha? Porque o senhor nunca vai dar Para a gente algo ruim A palavra fala Que a vontade dele Para nós Ela é boa Aí dá um up Agradável E termina como? Perfeita Então a gente pode relaxar E ter esse descanso Que a vontade dele Sempre vai ser boa para nós Não é tipo Senhor, eu gosto assim Aí eu sou igual um meme Que eu vi um dia desse A mulher lá no altar O cara Olhando para a cara dela E ela com o microfone Olha, você que acha Que fica querendo escolher um homem Para casar Você não sabe de nada não Porque eu pedi uma coisa E Deus me mandou E Deus me mandou outra coisa Totalmente diferente Não, não Coitado do cara, né? Alguns convidados começaram a rir Mas essa situação Deus não tem para nós E nós podemos ter Essa tranquilidade Então conta com ele também Nessa hora da escolha Porque ele é o nosso parceiro O Espírito Santo é nosso ajudador Agora a questão é essa Escolheu Casou Agora vai até o fim Ah não, mas eu casei E quando eu casei eu vi que essa não era a mulher certa para mim Não era não Mas agora vai ser Ah não, mas esse casamento eu percebi que não era de Deus para mim Não era até você casar Mas você casou, meu filho Deus instituiu o casamento E agora vamos orar Para transformar a morte sua imbenção Você que é casado E teve um casamento péssimo E está assistindo aqui Esses vídeos aqui Eu sugiro Que você não assista Porque Você vai ficar Mais depressivo ainda O que eu sugiro a você? Compre o livro da Joyce Meyer Socorro Estou casado Tem aqui Aqui na minha história Qualquer dia eu trago o resumo dele para vocês Socorro Estou casado Pronto Que o senhor vai começar A ajudar você A restaurar o seu casamento E é isso aí galera Sejam abençoados Na prática da palavra Valeu, partiu Defraudação emocional Capítulo 3 O que é defraudação emocional? Defraudação emocional É quando você gera no outro Uma expectativa que você não vai suprir Você dá a entender que você quer um compromisso Você quer algo sério Você quer realmente estar com aquela pessoa Mas dentro de você Você sabe que a ilha é só um passatempo Você não está tão apegado assim E na palavra Existe essa palavra defraudação Que está escrito em 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 1 Tessalonicenses 4 1 A 8 Está dizendo o seguinte Finalmente irmãos Nós vos rogamos E exortamos De um Senhor Jesus Que como de nós recebestes Quanta maneira que deveis viver E agradar a Deus E efetivamente estáis fazendo Continueis progredindo Cada vez mais Porque estáis inteirados De quantas instruções Vos demos da parte do Senhor Jesus Pois esta é a vontade de Deus A vossa santificação Que vos abstinhais Da prostituição E a prostituição na Bíblia Não é somente Você Que o agente pensa hoje Só vai se vender Vai se vender E vai ganhar dinheiro com isso Através do sexo Não É todo o ato de relação Sexual ilícita Que cada um de vós Saiba possuir O próprio corpo Em santificação e honra Não com o desejo De lacívia Como os gentios Que não conhecem a Deus E que nessa matéria Ninguém ofenda Nem defraude A seu irmão Porque o Senhor Contra todas estas coisas Como antes Vos avisamos E testificamos Claramente É o Vingador Porquanto Deus não nos chamou Para a impureza E sim Para a santificação Dessarte Portanto Quem rejeita estas coisas Não rejeita o homem E sim A Deus E também Vos dá E também Vos dá O seu Espírito Santo E o que acontece Normalmente Quando há Uma defraudação Quando existe A defraudação Ela vai causando Decepção Desilusão Mágoas Fridas na alma Falta de autoestima Carência maior Do que já existia Mendo de se relacionar Ou talvez Pode virar A chave oposta A vulgarização Depravação Dos relacionamentos Onde ao invés De se fechar A pessoa se torna Promíscua A defraudação Destrói os sonhos Aos poucos Até a pessoa Perder completamente A fé Nos relacionamentos E num casamento Feliz A defraudação Emocional É um pecado Que passa Despercebido Até pelos cristãos E é um comportamento Prejudicial Que precisa ser Denunciado E removido Da igreja E é isso aí Vamos lá Defraudação emocional Sarashiva Capítulo 4 As quatro formas básicas De defraudação emocional E logo aqui Ele vai falando Que existem Os quatro tipos De defraudação Que no caso É a sedução Que pode partir De outras pessoas Envolvidas Azaração Que parte Das duas pessoas Que estão No relacionamento Terceiro Cupido Que é quando Essa é a mais famosa Quando a galera Fica lá Que vem da galera De fora Para os que estão No relacionamento E quarto A autodefraudação Que vem da própria Pessoa Para ela mesmo Ela mesmo Se defrauda Ela faz a ilusão Dela Como isso acontece A sedução Normalmente existe Acontece quando Alguém chega Com a lábia Principalmente os homens Os homens Eles fazem muito isso A gente tem Esse poder De comunicação De persuasão Então Isso já é Instinto nosso E quando o Kaba Ele é mau caráter Ele só quer comer A carne Não era nem Eu ia falar Como um animal Não era nem Literalmente Mas vamos lá Não vou aditar não Ele vai ali Pelo ouvido Porque a mulher Cai pelo ouvido Vai ali E as vezes No começo Ela nem quer nada com ele Mas de tanta Ficar lá insistindo Água mola E pedra dura Tanto bate Até que fura E acaba caindo E isso é uma defraudação Uma sedução Porque o cara Não quer nada Sério com ela Mas o cara Acaba chegando O que eu senti Por você Eu não senti Por nenhuma outra Você pode não acreditar Mas o meu sentimento É verdadeiro Você faz me sentir De um jeito diferente Como ninguém Nunca mais me fez sentir Eu sinto paz Ao seu lado Quando eu olhei Você a primeira vez Eu sabia que tem algo Diferente Enfim É a mesma conversa Para todo mundo Só que aí Tem aquela mulher Que ela vai escutando E vai caindo E essa é a sedução Dois A razoração É quando os dois Estão no relacionamento Eles estão ali Mostrando que querem Um compromisso Assim como na sedução Mas No fundo Eles sabem Que não é aquela pessoa Que eles querem Para a vida toda Que eles não querem casar Que eles não querem Firmar um propósito Só que o problema Acontece Até aí né Os dois estão fazendo Tá de igual pra igual Só que o problema Acontece Que normalmente Uma das duas pessoas Se apaixona E quando se apaixona E o outro Não tá com esse interesse Também Aí é desmantê-lo Porque a pessoa Isso faz com que A pessoa que foi descartada Fique presa Por aquele sentimento De rejeição Amarrada pelo sentimento De angústia Além de ter a sua alma Totalmente destruída E muitas vezes No lugar da antiga paixão Nasce um ódio Muito grande Uma mágoa profunda Que adoece a alma E a pessoa Não consegue perdoar E a pessoa Fiquei estancada Ali na vida dela Por isso que a gente Vê pessoas Que teve um relacionamento Assim Em que o cara Abandonou Que a menina abandonou E eles não conseguiram Seguir em frente Porque eles ficaram presos Através da mágoa Da amargura Porque eles se apaixonaram E a outra pessoa Vazou Terceiro Cupido Esse é muito famoso Quando alguém chega E vai e fala Olha, eu acho que a fulana É tão de Deus Para a tua vida Eu acho que o fulana É certinho Para o teu ministério Às vezes As pessoas Até na igreja Elas fazem isso Com Sem malícia Na verdade Elas fazem isso Sem malícia Com um bom coração Querendo que você Se relacione com alguém E Só que muitas vezes Isso mais atrapalha Do que ajuda Porque Elas começam agora A causar Um pensamento Em idealização Sobre Uma pessoa Que não falou nada Com a gente Nós Não falamos com a outra pessoa E tem aqueles irmãos Que são especialistas Em fazer Em fazer esse papel Do Cupido Chega no ouvido De um Chega no ouvido De outro E vai fomentando Ali Fermentando Aquela Aquela ilusão Do relacionamento Olha, a fulana ali É perfeita para você E isso realmente É uma defraudação Porque as pessoas De fora Elas estão gerando Uma expectativa Que não vai ser suprida E elas Podem até acontecer Mas é muito raro E elas não tem como Garantir Que o que elas estão falando Vai acontecer Que vai ser suprido Então é necessário Realmente é necessário Que as pessoas Parem de fazer isso Se você Vê alguém na sua igreja Fazendo E não, pare meu irmão Não fale nada não Não fale nada não Porque se for do Senhor Vai acontecer Eu não preciso Eu não quero Xavé No ouvido de um No ouvido de outro não E é diferente Como por exemplo Quando eu Sei que tem uma Uma amiga minha E um amigo meu Que ele já ganha certinho Um para o outro O que eu faço? Eu faço um jantar Aqui na minha casa Eu não falo nada Para ninguém Chamo meu amigo Chamo outros colegas Junto com essa minha amiga E eu faço Eles se encontrarem Mas em nenhum momento Eu falo Olha, tu se liga naquela menina Ou tu se liga naquele cara Normalmente A mulher Ela fantasia mais Do que o homem O homem não tem Tanto esse problema não Por isso que se o homem Escutar Não vai causar Tanto abalo Tanto impacto Na ele não Mas se a mulher Escuta Ela já começa A criar E se ela tiver E se ela for carente emocionalmente Tiver um tempo Sem se relacionar Já tiver com a idade avançada Dependendo da maturidade Que ela esteja E sair a combustível Fica ansiosa E tudo Por isso que Não façam isso Não façam E repreenda quem fizer E a última forma De defraudação Número 4 É A autodefraudação A autodefraudação É quando a pessoa Ela cria uma ilusão Uma paixão platônica Um amor platônico Sobre alguém Que nem olhou na cara dela Normalmente Isso acontece mais Com as mulheres Mas pode acontecer Com os homens também Então as mulheres Idealizam Assim O cara O cara nem sabe Que elas gostam O cara nem sabe Que elas existem Mas elas já Colocaram na mente dela Poxa O fulano O fulano É tão maravilhoso Já pensou No relacionamento E ela começa A criar Uma fantasia Alice no País das Maravilhas Na cabeça dela Que não existe Mas ela fica ali Alimentando E a mulher Ela já tem esse Ela já tem Essa cultura Desde a Disney Dessa ilusão Dessa fantasia Porque por exemplo Você pode ver Já antigamente No show dos Beatles Você olha nos vídeos As mulheres lá Gritando Chorando Aí vem Menudos Aí vem Restart Aí vem RBD Você vê As mulheres Ficam loucas Gritando Chorando Os homens não Então as mulheres Elas tem a arte Dessa Dessa fantasia E se o cara Fala A Elas já imaginam O alfabeto inteiro O cara diz Bom dia Ela entende Eu te amo Ela quer tanto Que tudo dê certo Que ela faz tudo Absolutamente tudo E não deixa nada Para o homem fazer Aí nós vemos mulheres Que tomam iniciativa Que passam na frente Do homem Que fazem tudo Na verdade Ele não precisa Nem querer Porque até isso Ela faz por ele Ele não precisa Nem existir Pois na verdade Ele é fruto Da imaginação dela É muito pesado É engraçado Aqui falando A gente escutando Mas é muito É muito catastrófico Uma autodefraudação Todos são Mas a autodefraudação Ela pode chegar A níveis assim Inimagináveis E tudo E todas Esses tipos De defraudação Elas causam problema Porque elas conduzem Para um casamento Encalhado A pessoa que seduz Acaba com a vida Acaba com a autoestima A vida de uma pessoa A que sai na zaração Aquela que se apaixona Que é rejeitada As pessoas do cupido Na igreja Na igreja Meu pai do céu É um rebanho Fazendo Guiando Um monte de gente Para casamentos Encalhados Eu quero acreditar Que as pessoas Fazem isso Nas boas intenções Mas mesmo assim Mesmo sendo Nas boas intenções Nunca façam Eu lembro De uma vez Quando eu era adolescente Eu era muito novinho E eu via Que tinha uma irmã Na igreja Que ela não era velha Ela tinha Os seus 29 anos Estava chegando Perto dos 30 E eu via O pastor da igreja Fulano Cuidado Para tu não ficar Para a tetia Tu deve tu não ficar Para a tetia E a galera E a galera Começava a rir E resumindo a história Ela casou com um rapaz Lá da igreja Também Foi um desastre Um desastre Poucos meses depois Eles se separaram Até da última vez Para olhar para os relacionamentos Para as coisas que aconteceram A mulher nunca tomou A iniciativa Quem tomava a iniciativa Sempre era um homem Tem casos de Rebeca Raquel Esther Maria Só que muitas vezes As pessoas E falavam E Ruth Ruth se deitou lá Aos pés de Voaz Mas quando você vai ler A história Voaz já tinha falado Para o pessoal Deixar cair As espigas Para que ela recolhesse Ele mandou avisar Para ela Que não fosse Para nenhum outro lugar Colher espigas De trigo A não ser Lá no local dele Ele já tinha dado Ele já tinha dado Tomado a iniciativa E ela também Foi debaixo De uma autoridade Que era A sua sogra Noemi Então tudo ali Continua sendo Um padrão Ele que viu primeiro ela Ele que observou Ele que chegou Para o céu E perguntou Quem é aquela mulher Sempre parte do homem Se fosse da parte da Ruth E olha a letra Que cava Massa Eu quero casar com isso aí Seria uma autodefraudação Porque ele não teria Nem olhado na cara dela Mas a Bíblia fala o contrário Que ele que observou Só que acontece Muitas vezes hoje É que as mulheres Elas estão tão Elas estão tão proativas Digamos assim Elas avançam tanto Que os homens recuam Ela vai falar mais sobre isso No próximo capítulo As mulheres Elas têm tomado Tanta iniciativa Que os homens Têm ficado Acomodados Mal acostumados E isso é comum No mundo Mas não deveria ser comum Na igreja O homem Ele cai O homem ele cai Pelos olhos A mulher pelos ouvidos Digamos assim E o processo de conquista Para o homem Ele é muito importante Nós homens Nós temos um instinto Caçador Nós queremos ir atrás Nós queremos conquistar Nós queremos E parece que Quanto mais difícil é Mais Fica aquela resistência Não eu vou conseguir Por isso que É importante Cada um tomar A sua posição A mulher Ela precisa esperar Que o homem Venha até ela Falar com ela Chamar para dançar Mas já o homem Pelo contrário Ele precisa Tomar a iniciativa Tem muitas mulheres Que falam Ah não Mas eu tomei a iniciativa Porque ele é Ele é muito tímido Se o cara Ele for tímido Para tomar uma decisão Dessa De querer se relacionar Com alguém Ele vai ser Tímido Para o resto Das coisas Da sua vida Eu conheci Um casal Eu conheci um casal Que a mulher Eles começaram A namorar A mulher pedia Em namoro A mulher pedia Em casamento E o cara Assim Sempre na dele Para ir tudo de boa Sempre sim Sim Aceito Casou Eles tem Vai fazer quase Uma década De casados Mas Ela tem a mesma Reclamação Desde o começo Do casamento É porque Você não toma Iniciativa Você é muito parado Você é muito passivo Você fica muito na sua Mas ela que começou Nesse processo Ela deveria ter visto Isso antes E isso Por mais que pareça Uma besteira Mas isso Gera briga de relacionamento Eu to falando Tipo isso em todos Mas eu to me referindo a isso Briga de relacionamento Ameaças de divórcio Porque o cara Ele é passivo Mas isso acontece Quando as mulheres Elas avançam Se você não quer Ter um homem passivo Então espere Tomar a atitude Espere Ele Ele ser homem Se ele não é homem Para a decisão dessa Ele não vai ser homem Para mais nada na vida A mulher Não foi criada Para tomar A iniciativa A mulher Não tem a mesma estrutura Que o cabal tem Para tomar ou não O cabal toma ou não Depois de um tempo assim No geral Sempre tem as exceções Aquele cara Que se autodefrauda Bota para morrer Mas no geral O cara Chama lá a menina Para orar Vamos orar Leva um não Leva um toco Passou um tempinho Pronto Tudo e boa Já a mulher Não tem essa mesma estrutura Porque a fase Da conquista É Porque a fase Da conquista Para o homem Ela não é emocional Assim como Assim como é E seria Para a mulher Caso ela Tente fazer essa conquista Ela se envolve Muito rápido Não tem nada Oficializado com o cara Já pensa E tem seu casal Aí quando mora Em outra cidade Poxa como é que vai ser Eu venho para cá Eu vou para lá Ou ele vem para cá Já pensa nas bodas de ouro Nos filhos Nos netos Num dia de domingo Do almoço Reunido em família Então é uma idealização Então é uma idealização Muito grande Por isso que A mulher Ela tem de esperar Em Deus E o homem Tem de procurar Não só com os olhos Mas com oração E santificação Nas igrejas Nas igrejas Existem pessoas Tão autodefrautadoras Como no mundo Pessoas que são Literalmente Viciadas Em gostar De alguém É um É um vício O hobby Na vida delas Pior que eu conheço Acho que todos nós Conhecemos gente assim Gente que é viciada Viciada Em relacionamento Viciada em amar Na maioria São mulheres Que não conseguem viver Sem gostar de alguém Estão sempre procurando Novas paixões Vivem olhando Para os lados Em busca de uma nova Fantasia sentimental Vivem procurando um homem São mulheres Que não sabem Esperar Só que Uma pessoa Que vive nessa situação Ela precisa Se arrepender E procurar uma ajuda Em Deus E também pode fazer Uma terapia Porque uma pessoa Que fica o tempo todo Sai de um relacionamento Que não prestou Vai para outro Começa E Não tem um Um tempo Para a pessoa se curar Está apenas maquinhando É um rebound A rebound relationship É um relacionamento Aqui só para tapar o outro E tapar essa carência Tem gente Que você olha Poxa A fulana não tem um padrão De relacionamento Tem que ser só homem Sendo homem Para ela está bom Ou sendo mulher É raro Mas acontece Sendo mulher Para ela está bom Só que Acaba atraindo pessoas Que não tem um caráter Um caráter bom Um caráter que a pessoa Queira se relacionar E às vezes Elas estão tão viciadas Em relacionamento Que elas não conseguem viver Sozinhas Sem estar procurando Para um lado Para o outro É isso aí Vamos ver esse caminho Para não cairmos Na deflaudação Relacional Valeu Partiu Deflaudação emocional Capítulo 5 Quando as mulheres avançam Os homens recuam E aqui ela dá continuidade Que ela falou No capítulo anterior Que quando as mulheres Elas estão tomando a iniciativa Os caras Eles ficam encostados E por que eles ficam encostados? Porque como a mulher Já está ali fazendo tudo por ele É muito mais fácil Então os caras Começam a ficar uns bananas Sem tomar atitudes Sem tomar iniciativa Para a iniciativa Para nada E fica E as mulheres Depois ficam acabando Frustradas Porque elas tem que fazer Todo o trabalho E ela fala aqui Que as mulheres São responsáveis Por isso Porque as mães As que geram os filhos Se os homens São machistas Ou são encostados Ou são bananas Eles vieram de uma mãe E a mãe Que deu a criação Muitas vezes O ensino errado É repassado E com isso Eles erram para a vida adulta E transformam na bagunça Que a gente vê No dia de hoje Aí Ela fala aqui também Que um homem Que admira sua mãe Que não guarda Resentimentos ocultos Contra ela Geralmente é um bom marido Por outro lado O homem que despreza sua mãe Costuma ser um péssimo marido E vice-versa Então por isso Que é importante Que a mulher Ela observe Todas essas Questões Antes de se envolver Emocionalmente com o cara Ver se ele é proativo Se ele chegou Se ele tomou iniciativa Se ele Se a mãe dele Desperta Admiração Porque se isso não acontecer Já são vários sinais aí Que esse relacionamento Não vai dar certo E esse problema Que tem acontecido Dos homens recuarem Das mulheres avançarem Também foi prejudicado Piorou ainda mais Com a revolução Das mulheres O movimento feminista Que surgiu na década de 60 Porque ela lutou Eles Elas estavam lutando Por direitos iguais Só que Isso aqui eu estou falando Tudo de acordo com a Sarah Só que A Sarah falou Eu não quero direitos iguais Eu não quero direitos iguais Porque nós somos diferentes Se eu sou diferente Eu quero ter direitos diferentes Porque o homem não pode falar Minha filha Você que se cansou Nessa gravidez Agora nessa próxima gravidez Eu vou ficar no seu lugar Ou se não Quando está de madrugada Madrugada A mamãe está no meu Minha filha Faz tantos dias Que você não dorme bem Deixa a mamãe estar no seu lugar Vá dormir lá O homem e a mulher Ele tem tarefas diferentes Não tem como Ficar de TPM No lugar dela Não tem como Ele fazer Coisas que a mulher faz Nós somos diferentes Nós temos habilidades diferentes E por isso Que nós Nos completamos Nós não devemos Estar atrás De Ter Direitos iguais Logicamente que Quando se trata de De prestígio De reconhecimento Lógico que tem que ter Só que o trabalho O homem tem que trabalhar Mais do que a mulher Tem que se esforçar Mais do que a mulher No relacionamento A mulher pode até ganhar mais Mas o cara tem que Trabalhar mais O homem ele é o provedor Ele é o protetor O homem é como se fosse O telhado de uma casa A mulher é como se fosse O chão A mulher ele fica Como está escrito na palavra A mulher sabe Ele fica a casa Fica ali no fundamento E o homem é o telhado Responsável pela Pela provisão Pela proteção Da casa Quanto mais A mulher avança Mais os homens recuam Aí aqui continuando Fala sobre Como Adão também se deixou Como as coisas começaram A desandar ali Adão Porque Adão deixou Eva dominar Adão poderia muito bem dizer Não, eu não vou comer do fruto E ficar do lado do senhor Mas ele deixou Eva dominá-lo Quando a palavra fala Que o homem tem que ser O cabeça do lar E a mulher tem que ser Submissa E esse texto é tão Usado de uma forma Tão pejorativa Que quando fala em submissão Já pensa em capacho No capacho Vamos lá Se você escolhe uma pessoa Se você aceita Se relacionar com uma pessoa Com um homem Que ele é um bom amigo Pra você Você tem muitas afinidades Ele tem as qualidades Que você deseja Os defeitos Que você consegue suportar Você acha que No relacionamento Essa pessoa Que no namoro Era tão amigável Com você Vai se virar De cabeça pra baixo Vai mudar o cabeção O que acontece Muitas vezes É que no relacionamento No namoro Fazia vista grossa Pra tudo Aí quando o caso Vem um choque De realidade Aí fala Ah não vi Falou Não mudou No relacionamento No geral As pessoas Não observavam Quando você está Debaixo de uma missão Você está submisso A uma pessoa Que é o seu amigo Que você admira É fácil É fácil você seguir A orientação Muitos homens Pensam Que somente O físico deles Vai atrair as mulheres Na verdade A mulher pode ser Até atraída Primeiramente Por aquilo que ela vê Mas não sustenta Porque a atração física Da mulher Se vai Pela admiração O cara pode ser O Brad Pitt Mas quando ela for conversar Ela achar ele chato Ou idiota Ou as ideias de jerico Um cabalá Sem menino Cala a boca Toda admiração A atração sexual Vai pelo ralo E ela não sente mais nada Por isso que É muito importante Fazer essa escolha Porque na hora Que for para obedecer A palavra E submeter A ideia Do seu cônjuge Do seu esposo Do seu marido Não vai ter esse problema Essa Essa labuta Resumindo Onde há uma Jezabel Sempre haverá um Acabe Jezabel a gente sabe Da Bíblia Aquela mulher autoritária E o Acabe Era aquele cara passivo Onde há uma mulher Marcha Sempre haverá um homem Frouxo E quando as mulheres Avançam Os homens recuam O homem Ali A partir de Adão Ele se enfraqueceu Deixou ser seduzido Pela mulher E nós vemos na história Quantas mulheres Elas usam Da sedução Eu já falei A Sara já falou No capítulo anterior Que falava Sobre a adoração Como os homens Eles tem o poder De lábio Para seduzir E as mulheres Também De outra forma Elas não tem lábio Mas elas tem O poder de sedução Muito forte Através do olhar Através da beleza Delas Foi assim que Sansão caiu Foi assim que A esposa de Potifar Queria que José caísse Enfim Desde o começo Lá da história É assim que as coisas Têm acontecido Mas nós Podemos voltar Para os padrões bíblicos E Tomarmos a nossa posição A mulher Cabe parar De avançar Em cima do homem E aprender A esperar que ele venha E tome a iniciativa Do que diz respeito E ao homem Cabe parar De recuar E de ficar encostado Esperando a mulher agir E começar as atitudes E começar a tomar As atitudes Que lhes são devidas E esperadas Lembrando que este é um livro Para solteiros Solteiros Não é conselhos Para casados Viu Para solteiros Depois que casou A mulher pode tomar A iniciativa A hora que for Para procurar O seu varelo E vice-versa Viu Vamos lá Nesse caminho Para não cair Na auto Defraudação E nem defraudação Nenhuma Defraudação emocional Sarachiva Capítulo 6 Como evitar A defraudação emocional E logo aqui no começo Sarachiva Ela traz aquele texto De Jesus que fala Ame o próximo Como a ti mesmo Esse é o segundo Mandamento Ou seja Da mesma forma Que você se ama Ame o seu próximo Só que muitas vezes Nós nem nos amamos E aí nós queremos Entrar no relacionamento Para dar Aquilo que nós não temos Pense na bagaceira Que vai ser esse relacionamento Vai ser cobrança Vai ser porque Eu me esforço Porque Enfim Aí começa daí A defraudação emocional Porque você chega No relacionamento Sem se amar Então você não oferece Você não tem o que oferecer O que você vai oferecer ali É um pouco fake Tá entendendo? Então Uma coisa que ela diz aqui É que para nós Entrarmos em um relacionamento A dois Nós precisamos Ser felizes Sozinhos Nós precisamos Ficar Nós precisamos Ser plenos Sois Nos amar Amar a nossa companhia Amar a nossa solitude Porque senão A gente já começa errado O relacionamento Porque a gente vai querer Que o outro Supra a nossa carencia Supra a nossa necessidade De ser amado Sendo que Quando nós Que deveríamos ser Os primeiros A fazer esse papel De nos amar Não fazemos E o segredo De não se defraudar E não ser defraudado É guardar o coração E o que é Guardar o coração? Guardar o coração É guardar as vontades Os pensamentos Fantasias Ilusões Guardar o querer Os desejos Os sentimentos As emoções A sua imaginação Em relação a pessoa Guardar o coração É preservar a alma As emoções O coração E livrá-lo De falsas expectativas A palavra fala Em Provenos 4 23 Que diz o seguinte Acima de todas as coisas Que se deve guardar Guarda o teu coração Porque dele procedem As fontes da vida Por que acima de tudo? Porque é no coração Que reside Os nossos pensamentos Sentimentos Emoções Vontades mais secretas É a lei Então a gente precisa Realmente Guardar Como diz a palavra De Deus Acima de tudo E em outras versões Falam Porque disso depende Toda A sua vida Nós somos Nós somos A imagem E semelhança De Deus E assim como ele é Nós devemos também Ser aqui nessa terra Nós devemos Preservar O nosso jardim Assim como o senhor Quando Estava lá Adão E quando Adão e Eva Pecaram Que eles transgrediram A lei do senhor O senhor os colocou Para fora E preservou O jardim Também para preservar O ser humano De estar pecando Eternamente Nós devemos Preservar O nosso jardim Preservar O nosso coração Preservar As nossas fronteiras Os pensamentos Eles são A fonte A fonte Das nossas ações Porque normalmente Antes de nós Fazermos alguma coisa A gente pensa E por mais que a gente Fale Eu fiz sem pensar A gente fez sem pensar Porque a gente já tem Feito aquilo Por várias e várias vezes E a gente fez aquilo Porque da primeira vez A gente pensou em fazer Os pensamentos Quando se tornam Muito intensos Eles geram em nós Vontades E as vontades Quando se tornam Muito intensas Gerem em nós Atitudes E as atitudes Tem consequências Que podem alterar Toda a nossa vida Ou para o bem Ou para o mal E tudo que eu recebo Que eu aprendo Que eu vejo Que eu ouço Continuamente Continuamente Eu vou querer Por exemplo Quanto mais Quanto Quando você gasta Mais tempo com coisas E práticas mudanças Do que com Deus Você provavelmente Vai querer as coisas mudanças E aquela questão O que você alimenta mais Se você alimenta mais O seu espírito O seu espírito Vai estar mais desejoso E buscando as coisas espirituais Mas se você alimenta A sua alma A sua carne Os prazeres Da terra aqui Você vai ter mais desejo Por essas coisas Filmes Que você assiste Que fala sobre Traição Que fala sobre Adutério Que traz conceitos Totalmente Contra a palavra de Deus Vai fazer com que você Naturalmente Comece A apoiar Desejar aquelas coisas Por exemplo Tem uma série A Casa de Papel Que na série Todo mundo torce Para os bandidos Todo mundo torce Para os criminosos Então você vê que uma coisa É tão sutil Mas que aos poucos Vai se tornando comum Livros também Romances Que existe defraudação Autodefraudação E as pessoas começam A achar comum Música também A música é uma das coisas Que mais nos ministra No dia de hoje Porque nós estamos Escutando música O tempo todo Até mesmo música Que nós não queremos ouvir Nós estamos em um supermercado No meio da rua E nós escutamos As músicas também Ministram em nós As músicas que falam Sobre Adutério Fala Olha eu tô com fulano Mas eu queria você E outras palavras Estratando Olha fulaninho Tem uma música Que é mais ou menos assim Olha fulaninho Vou casar com o cicrano Mas eu gosto de você Viu Ou seja É um emaranhado Dos infernos burcão Das pessoas Que estão nessa situação De defraudação E as músicas Principalmente o sertanejo Fala muito sobre Dor de Gaia A sofrência Da traição Porque eu gosto de você Porque eu não tenho você Da minha cabeça Você já está com outra pessoa Enfim É o que mais tem Nós precisamos realmente Guardar A nossa mente Nosso coração Os nossos sentidos Para receber de Deus Para receber de Deus Aquilo que vai nos edificar E não aquilo que vai nos destruir E tudo aquilo Que a gente Fica continuamente Escutando Vendo É o que a gente Vai querer É onde vai proceder O nosso Criar a nossa vontade Por isso que a gente Precisa Realmente Realmente Colocar Criar um ambiente De proteção Do nosso jardim Ouvindo louvores Ao Senhor Lendo a palavra dele Assistindo coisas Que edificam Não quer dizer Que a gente Nunca vai ter Um entretenimento Para a nossa alma Mas a gente Precisa preservar Para que aquilo Que vem de fora Não venha Afetar O nosso coração E gerando Assim morte Vamos lá Hashtag Só sucesso Defraudação emocional Sara Sheva Capítulo 7 O papel de cada um Na hora de guardar O coração Para as mulheres Como não ser defraudada Você guarda Os seus ouvidos Porque a mulher Normalmente Ela cai pelos ouvidos A mulher gosta De ser lisonjeada De receber elogios E aí Quando ela vai contar Para uma amiga Se a amiga Acha que é uma pessoa boa Começa a dar pilha Aí já entra Na defraudação Do cupido E a mulher Tem que ser esperta Porque o homem Ele não expressa O que sente Através das palavras Ele expressa Através das atitudes Você nunca vai saber O que o homem Realmente pensa Quando ele fala Mas sim Quando ele age Se o que ele fala Não está em consonância Da forma como ele age É porque Ele não está sendo verdadeiro Só que as mulheres Caem Elas acreditam Os caras Enganam mesmo Através De conversinha Tem muita mulher Que é dicionário Ela se enche de letra E para ela Está ótimo E como as mulheres Elas podem Não defraudar Não use Isso aqui Lembrando Para mulheres cristãs Esse livro foi feito Não use roupas indecentes Principalmente No ambiente da igreja Você não está na praia Não use roupas Com decotes Com ceias à mostra Lembre que o homem Cai pelos olhos Então ajude seu irmão A preservar A pureza Também Lógico Que tem um irmão Que é depravado Tem gente Que é depravada Mas a mulher Sabe Quando ela está Quando ela está Provocando Quando ela está Seduzindo A pessoa sabe A pessoa sabe E Não tente Não leve a tropeçar Não jogue A chave Para cima dele Você não vai precisar Seduzir o seu marido Porque a gente Só seduz Aquilo que não é nosso Segundo O dicionário Aurelio Seduzir Significa Induzir ao erro E você Assim Você que é casado Uma pessoa que é casada Pode seduzir Com o marido A vontade Porque ele já está No casamento Não vai induzir ao erro Tem que realmente Botar para funcionar E essa forma De viver De sedução Isso é Pecado Essa foi a maneira Como Dalila Dalila também Venceu Sansão Através do Charme Através Da sedução Para os homens Como não ser defraudado Guarda os olhos Se a mulher Cai pelos ouvidos O homem cai pelos olhos Então nós temos Que manter A pureza Do nosso olhar Davi Em um dos seus salmos Ele disse Prometi Que não poria Nada impuro Diante dos meus olhos Enquanto nós Estamos solteiros Estamos solteiros Olhar Para a pornografia Até casado Olhar Para a pornografia É pecado Olhar A cobiçar É errada Nós temos Que cobiçar A nossa esposa Essa sim A gente tem que Desejar Dem desejo Pela nossa esposa Então enquanto Estivermos solteiros Nós precisamos Guardar o nosso olhar Nossa atenção Seja lá Seja lá Em filmes Que nós sabemos Que vai ter Cenas Que vai Instigar em nós Desejo Que no momento Nós não poderemos Suprir Séries Filmes Conversas Histórias Histórias Que até que a gente Escuta Escuta Com piadas Entre os Amigos Que induz Que traz Essa ereção Sexual Por isso Que por conta Que o homem Cai pelos olhos É um grande desafio Para o homem Cristão Se manter Em santidade O homem Sorteiro Que está lutando Para viver Em santidade Sexual Está procurando Sua esposa Guardando-se Para ela Sabe que precisa Guardar os seus olhos De toda a imoralidade Sexual Caso contrário Será difícil Permanecer em abstinência Até seu casamento Principalmente Se ele praticar A masturbação Porque quando nós Cometemos o ato Da masturbação Seja homem Seja mulher Em outras palavras Nós estamos dizendo Para Deus Nós não queremos Esperar Nós não queremos Ter esse tempo De espera A gente já quer Logo para Eu quero sentir Desejo agora Eu quero sentir Desejo Mesmo sem ter ninguém E eu vou ter Independente Que eu justiça Com alguém ou não Isso é rebelião Isso é rebeldia Porque a gente não quer Fazer as coisas De a maneira de Deus Nós queremos Sentir Sentir prazer Mesmo que seja Sozinho E nós já estamos Nem aí Para o critério Que Deus colocou Para nós Na verdade Tudo que Deus faz E tudo que Deus nos pede Para guardar E obedecer É para a nossa Própria preservação Aprender a preservar O desejo sexual Para a própria Esposa É uma virtude E nós realmente Precisamos Ter essa consciência Não Eu estou aqui Sem fazer nada Mas eu estou me preparando Me preservando Para a minha esposa E mesmo que tenha Acontecido De ter perdido A virgindade Tanto o homem Quanto a mulher De ter Um passado Que não é louvável Mas nós podemos Começar E ter uma vida Uma vida santa Até chegar O dia do nosso Casamento Homens Como não defraudar O homem Ele tem que ter cuidado De defraudar Da maneira como Ele fala Com as mulheres O que ele diz O que nós dizemos Para elas Tem muito peso Então a maneira Que nós temos Que guardar Para não defraudá-las É tendo cuidado Com o que a gente fala Nós temos que pensar Será que o que eu estou falando É realmente Aquilo que eu estou sentindo É realmente Aquilo que eu quero dizer Como é que ela vai receber Essa informação O que é que eu estou passando O que é que vai dar A entender Temos que ser O mais claro Possível Quando nós estamos tendo A comunicação com elas Porque o pecado Da defraudação Ele é uma semente Que a gente planta Mas a gente vai colher também Pode não ser com ela Mas vai ser com outra pessoa Eu lembro que Eu lembro que Eu tinha um colega Que ele estava Se relacionando Com uma Com uma mulher Que era um pouco mais Nela do que ele E ele A princípio Não queria nada Mas depois Ele se apaixonou Lembra logo Num dos primeiros capítulos Que eu falei sobre Um dos Um dos Um dos tipos De defraudação Que é a zaração Pronto Aconteceu com ele E ele se apaixonou Ele ficou louco Por ela Só que o que aconteceu Ela não queria ele Ela só queria Ficar com ele Eles ficavam Por algum tempo Depois Foi uma constância Mas ela não queria Acabou descartando ele Ele ficou louco Ao invés de ele Se reprimir E ficar isolado Aconteceu o oposto Ele começou agora A defraudar Todas as meninas Que ele tinha na frente Ele começava A chavecar A falar Já é da cultura Da nossa cultura Que desde criança Os meninos Já vão aprendendo Que pra ganhar A mulher do papo Ele tem que ser bom De lábia Então ele vai aprendendo Há um curso Entre os homens Como chavecar Como chegar junto Como falar Porque a mulher Ela cai pelo ouvido Então é necessário Que o homem Ele tenha Esse entendimento Pra guardar A vida da mulher Guardar Guardando As suas palavras O mais que você não fale Mas você está lhe digitando É a mesma coisa Assim como esse colega meu Ele começou uma vida De defraudar Através do que ele falava Pelo que ele tinha sofrido Nada justifica E a gente precisa Ter consciência Que se a gente Planta defraudação A gente também Vai cuidar E é isso aí galera Sejam abençoados Na prática da palavra Valeu Partiu Defraudação emocional Sarasheva Capítulo 8 O beijo na boca E aqui nesse capítulo Ela vai falar Sobre a necessidade De começarmos relacionamentos Quando nós estamos Conhecendo a pessoa No namoro Sem o contato físico Sem o beijo na boca Porque ela traz aqui Que o beijo na boca Ele é igual Um forno Você liga em cima E esquenta embaixo A chapa esquenta E qual o problema Que ela vê No beijo É que o beijo Ele atrapalha O processo de casar Com a pessoa certa Por conta que O discernimento Ele não fica apurado E as vezes Há casais Que passam muitos anos Já morando Chegam no casamento E ainda assim Coisas básicas Coisas mínimas Já foram conversadas Porque eles geram prioridades Ao contato físico E o beijo Ele é como Um pote de iogurte Um iogurtezinho Que você compra Você tira aquela tampa E você lambe aquela tampa Só que você não está Eita Meu Deus Estou satisfeito Aqui Lambi a tampa Estou de boa Não quero nem comer Mais o que tem no potinho Não É uma intimidade Que vai levando A outra intimidade E como a Sara fala Ninguém beija Com as mãos Aqui para trás Tempo aqui preso Não As mãos Elas se movimentam Que ela tenha Coordenação motora Mas vamos lá Aí ela fala que Além disso O beijo Ele faz nos orar De uma forma errada De uma forma manipuladora Ao invés de nós Pedirmos a Deus Realmente uma orientação Senhor Que se for a pessoa certa O Senhor abra O meu entendimento Para eu analisar direito Às vezes As pessoas Já ficam tão encantadas Embaranhadas Com o beijo Que elas oram Senhor Que seja fulana Que seja fulano Que seja a pessoa certa Quando na verdade Ela está seduzida Caindo pelos encantos De um contato físico E se a pessoa Está carente Aí que o negócio Aumenta mesmo O beijo na boca Nos faz gostar Da pessoa Antes mesmo De obtermos A resposta de Deus Ela cria em nós Sentimentos Sentimentos esses Que poderiam ser evitados Se não houvesse O contato físico Porque vamos lá Vamos orar Mas é como o mestre Só dar umas bituquinhas ali É uma bituquinha lá Aí percebe que não era pessoa Se você está na fase De uma amizade De um compromisso Sem contato físico Aquilo não vai interferir Num relacionamento Que você teve com a pessoa Por conta que vocês Já ultrapassaram a linha Uma barreira Que é a barreira Do contato físico Como falam Eu vi certa vez Em uma Em uma Reportagem Muitos anos atrás O beijo É a primeira penetração É quando Pela primeira vez O órgão de uma pessoa O órgão físico De uma pessoa Vai entrar Em outra pessoa E o que acontece É E o que acontece Quando Nós vemos O beijo Ele Ele é um forno Que vai esquentando A chapa E tem que ser algo Exclusivo Do casamento Algo exclusivo Do casamento E o beijo Ele nos faz cair No pecado da fornicação Porque é que vai levando Uma coisa Vai levando outra coisa E algo exclusivo Do casamento Se você fica Com uma Se você fica Com uma pessoa Apenas pelo contato físico Pelo beijo O beijo De certa forma É algo É uma defraudação Porque ele vai gerando Uma expectativa De uma relação sexual Que ele não vai poder suprir Porque se você é cristão Você fica delimitado Ali Daquele espaço E o casal Ele fica viciado No contato físico Da adrenalina De algo mais perigoso Por isso que é importante Termos cuidado E não nos autodefradarmos E é isso aí pessoal Vamos nessa E seja abençoado Estão prático da palavra Valeu Partiu Defraudação emocional Capítulo 9 A linha fina E aqui ela vai explicar Sobre como pode ser Muito parecido Uma autodefraudação Uma defraudação E um relacionamento Que não tenha defraudação Normalmente No começo do relacionamento As pessoas Normais Saudáveis Elas querem começar Um pouco devagar Porque elas querem Ter certeza Onde elas estão pisando O que elas devem fazer Os cuidados Que elas devem tomar E para algumas pessoas Isso pode ser Uma defraudação Mas na verdade Pode não ser E o que vai diferenciar Quando está Num relacionamento Onde há defraudação E quando não há A pessoa Quando ela está começando Aos poucos Assim tomando um pouco Mais de cuidado Ela verbaliza Ela deixa bem claro Ali no relacionamento Que ela tem interesse De firmar um compromisso Sério Com a pessoa envolvida Mas a princípio Ela quer ir devagar Diferente da outra pessoa Que ela fica lá Começando devagar Colocando a pessoa No banho-maria A outra pessoa Subtende Pelo outro não ter falado Que a pessoa Está tendo cautela Mas quando pensar Que não Acaba de uma hora Para a outra Sem dar nenhuma explicação Nessa situação Houve sim Uma defraudação Não existia nada claro A pessoa se envolveu E a outra deu Um tchau ali Vazou geral A mulher Ela é mais suscetível A autodefraudação Geralmente Ela é a pessoa Que não quer ir devagar No início do relacionamento Por isso que cabe A pessoa A ter mais o pé no chão E ir devagar Se você contar Com a ajuda Dos seus líderes espirituais Para ir puxando O frio de mão emocional Para que a pessoa Não caia Em uma cilada E para que não haja O mal entendido No compromisso E que as ações Não sejam confundidas Com a defraudação Porque uma coisa É eu estar conversando Com a moça E eu verbalizar para ela Olha Eu quero conhecer você melhor Precisamos orar Para nós termos Convicção De que esse relacionamento Vem da parte de Deus Ou eu começar A namorá-la E ficar agindo De qualquer jeito Esperando Esperando Assim Que alguma coisa Miraculosa aconteça Eu não exponho nada Não falo nada Mas Pelas minhas Algumas das minhas Atitudes Eu faço entender Que eu quero ficar com ela Mas no final Não era isso que eu queria não E bota a menina para correr Aí é sem futuro É claro também Que existem homens Que não querem ir devagar Mas na maioria dos casos As apressadas São as mulheres Por outro lado Existem pessoas Que usam essa conversa De ir devagar Para justificar As suas defraudações E falta de compromisso Nesse caso A maioria é um homem Muitos são enroladores profissionais Passam anos Enrolando as mulheres Alguns deles Justificam Dizendo que são tímidos Para justificar A lerdeza Em tomar atitudes E o pior É em ter mulher Que acredita A linha fina Que separa O compromisso Da defraudação Existe Por isso É preciso Observar As atitudes E não somente As palavras Para refletir Algo que a gente Tem que pensar Meu desejo De acertar É muito maior Do que o meu desejo De estar com alguém Meu medo De errar É maior Do que o meu medo De ficar sozinho Ou sozinha E terceiro Prefiro ficar sozinho Por um tempo Do que errar Pelo resto Da minha vida E é algo E o que vai definir O seu relacionamento É como ele começa Como ele começa Como você Abre as concessões No começo É como você vai ter que lidar Durante o namoro Noivado E infelizmente Na maioria das vezes No casamento Porque Aquilo que você tolera Não pode ser reclamado Aquilo que eu tolero Não posso reclamar Porque é uma concessão minha Então por isso Nós precisamos Seguir Todos esses Esses protocolos Para que a gente Possa observar Quer dizer que a pessoa Vai ser perfeita Sem defeitos De maneira alguma Mas com os olhos abertos Já vou poder ter Um discernimento maior Para saber Opa É isso que eu quero para mim Não Não é isso que eu quero para mim E é isso aí pessoal Vamos ser abençoados Na prática da palavra Valeu Partiu Defraudação emocional Sarasheva Capítulo 10 Como se inicia Um compromisso Será que o casamento Para a vida toda É uma fantasia Infantil É uma utopia O que é o compromisso O compromisso É a relação É uma aliança De oração entre duas pessoas Um homem e uma mulher Que busca uma confirmação De Deus Sobre o futuro Daquele relacionamento Se é para continuar Chegar ao casamento Ou se é para terminar E ficar só na amizade Normalmente Tem Uma sugestão Da Raquel Castro Que é uma escritora De um livro Que se chama Compromisso Um jeito bíblico de amar Eu também li esse livro Há 10 anos atrás Junto com esse Depois eu leio E entrego aqui no canal E ela fala Ela dá uma sugestão De três meses De você passar orando E conversando com a pessoa Antes de você Fechar um compromisso O primeiro passo É orar Pedir a Deus Um direcionamento Para ver se realmente É aquela pessoa mesmo Para você O segundo passo É falar com os pastores Os pais Os líderes Porque você precisa Ter o avô Da sua liderança Quantas pessoas Se casaram Com cônjuges Que os pais falaram Que não era a pessoa certa Que não deveriam se envolver E quebraram a cara depois Por isso que nós precisamos Desse respaldo E dessa cobertura E O terceiro passo É o próprio compromisso No início do compromisso O casal faz uma aliança de oração Por no mínimo Os três meses Antes do amor O compromisso Como o livro da Raquel Castro É Compromisso O jeito bíblico de amar Esse tempo de três meses Não é uma doutrina E sim apenas Uma sugestão Baseada na experiência Do servo de Abraão Em busca da esposa de Isaac Em Gênesis 24 Com o tempo Que Deus está confirmando Aí os líderes Eles vão Liberando O contato físico O aperto de mão O abraço E depois O beijo Sem ser de língua Ela diz aqui É claro Pachá para não esquentar Caso um dos dois Não concorde Com essas restrições De não ter Beijo de língua E tudo mais Aí você já vê Que a galera está querendo Apenas fogo no parquinho mesmo Não quer algo mais sério Aí ela fala que No capítulo 5 Do livro Compromisso O jeito bíblico de amar A bispa Raquel Castro Escreveu os doze passos principais Para um compromisso de sucesso Baseado em Gênesis 24 1. Confiar no Espírito Santo 2. Servir ao mesmo Deus 3. Ter sonhos compatíveis 4. Obter testemunho interior 5. Ter a aprovação espontânea Das autoridades 6. Sem uma pessoa de oração 7. Adormecer seus sentimentos 8. Ser paciente 9. Submeter-se ao tempo de Deus 10. Fugir da tentação 11. Ter cuidado com o isolamento 12. Receber o fluir Do suprimento de Deus E eu vou trazer Daqui Esse ano ainda eu trago O resumo desse livro Que é sensacional E nós chegamos aqui agora A conclusão Quem pode lidar A pessoa certa? Quem vai fazer isso acontecer? Quem tem o poder Para fazer isso acontecer? Será que você pode garantir Que vai casar com a pessoa ideal? Será que O seu charme Seu corpo Seus palavras O bom papo A beleza A inteligência O dinheiro A influência Podem garantir Que você casará Com a pessoa certa? Claro que não Nada disso Pode lhe garantir A pessoa certa O único que pode Garantir sua felicidade E fazer o bom encontro É o Senhor Deus Quem vai fazer essa obra Na sua vida É o Espírito Santo Não você Então o que cabe A você fazer? Esperar Em Deus Confiar nele Se você é homem Esperar em Deus Direções Em como se posicionar Em como agir E a mulher Em como esperar Deus quer lidar A pessoa certa E ele é o mais Interessado nisso Ele quer que você Expresse a fidelidade dele Aqui na terra Ele quer que todos Ao seu redor Vejam a glória dele Na sua vida No seu casamento E na sua família Por isso Se você decidir Passar um tempo diário Em oração Parar para ouvir A voz de Deus Orar no Espírito Em línguas Ouvir e obedecer A direção dele O seu coração Vai se voltar Completamente para ele Não haverá mais vazios Interior E quando você estiver Cheio do amor De Deus Quando ele realmente Ocupar o primeiro lugar Na sua vida Você estará pronto Para viver Um grande amor Uma grande paixão Abençoada por Deus Tudo no tempo certo Vai acontecer Creia Receba E logo aqui no final Ela faz Uma oração De arrependimento Se você Se você Sorry Se você já se defraudou Ou se você já se defraudou Vamos lá Oração Deus Em nome de Jesus Eu confesso a Ti O meu pecado de defraudação Crendo na Tua palavra Que diz Que se eu confessar Os meus pecados a Ti O Senhor é fiel e justo Para me perdoar Por isso Eu te peço perdão Por todas as vezes Que defraudei alguém Consciente ou inconsciente Do que eu estava fazendo Hoje Eu me arrependo Do meu pecado E te peço perdão Confesso meu pecado De falta de perdão E declaro que perdoo A todas as pessoas Que consciente ou inconsciente Me feriram Me magoaram E me defraudaram E assumo a minha responsabilidade Por ter me deixado defraudar Eu reconheço Que permiti Que tudo aquilo acontecesse Pois quis Acreditar naquelas palavras Daquelas atitudes E na minha própria ilusão Perdoa-me Por ter me deixado defraudar Porque a minha carência Me enganou E a minha alma Minha mente Me traiu Confesso que na verdade Eu estava gostando Daquelas palavras Daquela sedução De todo aquele jogo Por causa da minha carência E da minha carnalidade Eu me arrependo De tudo isso Que fiz E te peço perdão Em nome de Jesus Obrigado Deus Por ter me mostrado A verdade Porque a tua verdade Me liberta Obrigado Deus Por ter aberto Os meus olhos Por ter me mostrado O quão vulnerável Emocionalmente Eu ainda era O quão governado Pelas minhas emoções Eu ainda era O quão tolo Dividido E almático Poderia ser Por causa dos outros Por causa das palavras Dos outros Por causa da opinião Dos outros Por causa das conversas Dos outros Por causa das atitudes E insinuações Dos outros Hoje eu reconheço Que rei E tomo a decisão De mudar Em nome de Jesus Entra no meu coração E transforma o meu ser Cura minha alma E as minhas emoções Com teu poder Eu declaro que recebo A tua cura Hoje Deus Em nome de Jesus Obrigado por tudo Por ter morrido Em meu lugar Naquela cruz Por ter suportado Tudo por mim Por ter conquistado Para mim o direito De ser livre Em todas as áreas Da minha vida E ensina-me A te amar cada vez mais Ensina-me A me apaixonar por ti A cada dia mais Ensina-me A depender somente de ti A buscar o teu reino E a tua justiça Em primeiro lugar A buscar a tua presença Em primeiro lugar No meu coração Que as minhas emoções Sejam governadas Pelo teu Espírito Santo Eu te amo Preenche meu coração Pois tu és o primeiro E maior amor Da minha vida Amém E é isso aí Nós vamos agora ver Quais são Os oito sinais Que Deus dá Que indicam A possibilidade Do relacionamento Ser da vontade De Deus Porque Às vezes As pessoas Elas começam Um relacionamento E elas não têm Uma noção Do que possa Do que posso olhar Do que possa Do que possa Prestar atenção E às vezes São coisas tão básicas Mas as pessoas Elas não Prestem atenção Elas Sim E eu vou ler Aqui agora Não tem no livro Nessa minha versão Aqui antiga Não tem Esses oito sinais Que Deus dá Mas eu vou ler Aqui pelo blog Da Sara Shiva Que ela fala Sobre os oito sinais Que indicam A possibilidade De um casamento O primeiro sinal é O homem procura A mulher Espera O que é isso? É quando o homem Viu primeiro O homem que Teve a iniciativa De ir lá Falar Se comunicar E não a mulher Que viu E já foi logo Tomando a iniciativa No Instagram Adicionando Diabo a quatro Não Foi quando o homem Teve essa iniciativa Partiu dele Dois Começaram fazendo Acordo e compromisso Namoro Em santidade O que é isso? É quando ambos Tanto o homem Como a mulher Aceitam se relacionar Sem contato físico algum Só para se conhecerem E orarem Nesse Nesse Período de começo Três Shalom Paz Não é aquela sonolência Você entediado Quando está Num relacionamento Não Não quer dizer isso Essa paz É quando você está Com uma pessoa Mas dentro de você Há um fluir tão grande Que você sente paz Não há uma pressa Não há lerdeza As coisas estão andando Num passo que deveriam andar Sorry E vocês Estão seguindo De boa O contrário da paz É quando o casal Briga muito Por ciúmes Inseguranças E quando há muita ansiedade Nervoso Por estar perto Inquietação Se não houver paz É sinal que provavelmente Não é de Deus Quatro A benção e aprovação Dos pais Dos pastores Dos líderes Se a maioria Dessa galera Porque nós sabemos Que temos pais Jascisistas Tóxicos também Mas se a maioria Dessa galera Você tem pais saudáveis E eles não aprovam Tira o seu cavaleiro Da chuva Porque essa aí É uma das coisas Porque quando você casa Você não casa Apenas com uma pessoa Você casa com uma família Todinha Tu vai engolir a família Porque eu já vi casamentos E relacionamentos Se desfazerem Por conta Que a pessoa Tinha muito atrito Com a família E foi por água abaixo Cinco Afinidades e concordância Ministerial Quando ambos Se completam no ministério E estão Sorry Previamente de acordo Com isso Eu, um exemplo Eu tenho chamado Para ser pastor A menina Tenho chamado Para ser missionária Um dos dois Vai ter que abortar A missão E se foi Deus Que pediu Não é Não é Para nenhum dos dois Abortar a missão Não É para você Encontrar alguém Que tenha o mesmo Propósito que o seu Que vai somar Que vai agregar E não anular Entendeu? Seis Atração física Porque você pode Admirar a pessoa Tudo mais Você tem que ter Atração física Deus falou comigo Para casar com fulano Mas eu não sinto Nada por ele Não foi Deus Porque Deus Não é um Um Deus sádico Que vai fazer você Sofrer Deus Ele sabe Que nós precisamos Ter atração Para uma pessoa Se não tivermos Nem precisa casar A gente só vira Irmão, amigo Pronto A gente precisa ter Atração É uma das coisas Não existe isso Não Deus Ele está gerando No meu coração A minha atração física Por você Não Tem que ter Certo Sinais de sacerdócio Do homem Autoridade natural E não imposta Isso aqui É quando um homem Ele já tem Uma inteligência Emocional E uma sabedoria Que causa admiração Na menina Que ele está A menina olha Para ele com admiração Quer ouvir os conselhos Porque se não for assim A mulher Ela perde a admiração Por mais que no princípio A mulher Ela possa ver a aparência O relacionamento Por ela Não se sustenta Se o cara For um idiota Banana Quando abre a boca Só sai Conversa de jirico O apetite sexual Da mulher Vai pelo ralo Quando isso acontece E se o homem Não tem uma boa liderança Essa mulher Não vai conseguir Se submeter A ideia dele Porque vai achar Ele um banana Aí nesse caso A mulher Começa a ser marcha E vira um casamento De Jezabel E acabe E oito O relacionamento O relacionamento precisa Edificar e não afastar De Deus Se não edifica Então não é de Deus Quando ambos São um para o outro Um incentivo de oração E certificação Quando o relacionamento Os aproxima mais de Deus E traz maturidade Emocional e espiritual É um forte sinal Tudo isso aqui São coisas básicas É algo que tem que ter Imagina uma casa O que é que tem que ter? Tem que ter chuveiro Tem que ter Um vaso sanitário Tem que ter uma pia Pia não é luxo Pia é necessidade Assim como esses oito sinais Não são I'm sorry guys Não são Esses oito sinais Não são luxo São necessidades Coisas básicas Para dar um pontapé No relacionamento E é isso aí Espero que vocês tenham sido Abençoados Com essa mensagem aqui Para você ler esse livro Na íntegra Entre no Instagram Da pastora Sarashiva E lá vai ter Um abril Para você ler Ele online O ebook Sensacional Nada como a leitura Porque eu terei Muita coisa ainda Então Leia um livro De formação emocional E sejam abençoados É a prática da palavra Valeu Partiu